E aí galerinha, tudo bem com vocês? Olha o que eu trouxe hoje, este mini projetor, muito compacto, bacaninha, beleza? Já peço que deixe seu like, se inscreve no nosso canal, vídeo toda segunda, quarta e sexta, sem falta aqui, se inscreve aí, ativa o sininho, dá essa força pra gente, o like é de graça, então já vai se largando o dedo aí no like, ajuda a gente, beleza? Então vamos direto pro vídeo, sem enrolação, sobre este mini projetor aqui, muito top, segue no vídeo. E hoje nós vamos falar a respeito desta belezurinha aqui, um mini projetor portátil, olha aí, bem bonitinho, bem leve, bem levezinho, compacto, bonitinho ele, bacaninha. Bom, vamos direto ao vídeo, sem delongas e enrolação, ele vem na caixinha, dentro da caixinha vem o manual e ele vem todo protegidozinho, todo protegido com um isopor. Então ele vem bem protegidozinho ali, fechadinho, tá bem seguro aqui dentro, como se fosse um case bem protegido. Vem o aparelho, claro, controle remoto, pra você controlar as funções dele, vem o cabo de força, ele é bivolt, ponto positivo, e vem esse cabinho aqui, ó, pino P2 com os cabos RCA. Pra que que é isso daqui, pessoal? Você coloca na entrada a V, deixa eu ver se tá focando, tá achando aí, vamos ver, focou, focou? Eita, tá difícil, hein? Aqui, tem entradinha a V, não tá focando muito bem, mas deu pra vocês perceberem. Tem entradinha a V, então você coloca aqui, neste pino, e você consegue a transmissão pelo cabo RCA, de áudio e vídeo. Beleza, pessoal? Então, esses cabinhos já vêm nele. Bom, vamos lá. Ele é um mini projetor de LED, ele é super compacto, pequeno, a resolução dele é 320x240, é considerável uma resolução bem baixa, principalmente nos dias de hoje, tá, pessoal? Resolução dele é mais baixa. Bom, bivolt, eu já falei, ele lê pendrive, ele lê cartão SD, tem a entrada HDMI, tá vendo? E tem essa entradinha aqui, que me fugiu o nome agora, de cabeça, mas é aquela entrada antiga, se não me engano, o VGA que fala, de computador antigo, então ela também. Isso aqui é um ponto positivo pra esse daqui, ó. Eu nem tinha colocado como os pontos positivos, eu vou falar 4 pontos positivos e 4 negativos. 4 positivo e 4 negativo. Isso daqui é pra ser um ponto positivo, ela é a entrada VGA, mas esse aqui eu nem tinha somado com ele. Bom, vamos lá, como que ele funciona? Ele funciona de 1 a 4 metros de distância do objeto, por exemplo, a parede branca. Então, você coloca a distância da parede de 1 até 4 metros, que vai ter uma resolução bacana. Ele pega de 20 a 100 polegadas, ele transmite a imagem. Então, por exemplo, você tá a 1 metro da parede, ele vai te dar uma medida aí de 20 polegadas, uma imagem de 20 polegadas. Se você fica a 4 metros, vai te dar a imagem de 100 polegadas. Então, consegue aí uma iluminação boa, um tamanho de imagem bem bacana. 100 polegadas é um tamanho bem considerável. Bom, antes de falar o restante das coisas, eu vou te mostrar já como que é ele... Eu filmei ele transmitindo na parede branca. Veja como é que é a imagem. Você pode reparar aí, tá com contraste até legal, tem iluminação legal, é bem bacana. Por essa imagem que você tá vendo, tá meio tremendo aí, pessoal, que eu só tinha um tripé aqui na hora que eu gravei e o tripé tá segurando a câmera. Então, eu segurei o aparelho na mão. Então, por isso que você tá vendo esse movimento aí, o aparelho está na minha mão. Beleza? Então, é isso aí. Vocês viram a imagem aí. Ele é um bom equipamento, por exemplo, que você pode usar no quarto, que você pode usar na sala. Você pode usar, por exemplo, na área de churrasco, desde que não tenha uma iluminação muito forte no ambiente, tá, pessoal? Precisa usar um ambiente um pouco mais escuro. Até uma dica também que você pode usar, por exemplo, no teto. Você tá deitado na sua cama, você joga ele, coloca ele assim, ó, transmite no teto, você consegue o teto branco. Você consegue assistir um filme tranquilamente. Você pode transmitir até pelo seu celular. Você tendo o cabo adaptador aqui, você consegue transmitir a tela do seu celular pelo aparelho aqui. Você transmite na parede. Beleza, pessoal? Então, continuando. Vamos lá. Vou falar quatro pontos positivos, quatro negativos que eu vi. Começar pelos negativos. Primeiro, resolução. A nitidez dele não é muito grande. Eu não sei se dá pra reparar bem nas imagens, porque cada pessoa vai ver essa imagem, por exemplo. Um está assistindo o vídeo pelo celular agora, está assistindo pelo notebook. Então, vai depender de onde que você está assistindo. Mas, não sei se ficou bem nítido pra você perceber, mas a imagem não tem muita nitidez. Então, é meio que, vou tentar traduzir pra você, parece que fica os quadradinhos pequenininhos. Então, é meio que, não fica tão nítido a imagem. Por exemplo, você vai assistir um filme, você consegue ver a imagem normalmente. Mas, se você for assistir um filme com legenda, dependendo do tamanho da legenda, vai dar trabalho. Pode ser que você não consiga ler. Então, ponto negativo nisso daí. Outro ponto negativo que eu achei, os lumens. O ambiente tem que estar bem escuro pra poder transmitir uma imagem legal. Então, se tiver um pouco mais de claridade, ela começa a ficar bem mais clara. Beleza? Então, outro ponto negativo. Outro ponto que eu achei também negativo, a distância. Por exemplo, o fabricante diz de 1 a 4 metros. Então, pra você conseguir uma tela ampla, equivalente a você assistir, valer a pena você assistir num projetor, você tem que ter a distância de 4 metros. Pra poder transmitir a tela maior. Então, se você não tem tanto espaço, vai acabar que a tela não vai ficar tão grande. Então, isso aqui eu achei um ponto negativo também. E pra concluir os pontos negativos, que eu vi testando esse aparelho, eu achei o peso dele bem levinho. É, entre aspas, negativo. Mas o que a gente aparentemente observa? Parece ser muito frágil. Então, tem que tomar cuidado, porque eu creio que um tombinho desse daqui já pode ser que vá tudo por abaixo o seu cinema em casa. Mas vamos aos pontos positivos. Ponto positivo, preço. Pessoal, isso daqui não é um aparelho, por exemplo, com um Epson, um HP, que é bem construído, profissional. Vai ficar a imagem muito nítida, mesmo com a luz ligada, você consegue ver. Não é em um aparelho desse, porque um aparelho Epson, por exemplo, muito bom, que vai transmitir uma imagem perfeita, é de R$ 2.800 em diante e vai ser R$ 5.000, R$ 6.000, R$ 15.000 tranquilamente. Então, o preço dele é bem compatível com o que ele oferece. Então, ponto positivo. Custo-benefício dele é bem bacana. Outro ponto positivo que eu achei nele é a portabilidade. Você consegue manusear ele, guardar, levar para um lado, para o outro, colocar na bolsa. É bem fácil de carregar. Então, não é como um outro projetor. Como eu falei, é a Epson desse, que ele é mais pesado, mais robusto. Então, tem esse ponto positivo que ele é bem... A comodidade de levar para lá e para cá é bem tranquilo. Outro ponto positivo é a rápida iniciação. Um projetor... Vou chamar de profissional. Um projetor mais profissional, você tem um tempo de iniciação muito grande. É normal. E esse daqui já não tem isso. É bem rápido. Você ligou, é coisa de 5 segundos, ele já está transmitindo. Já está com toda a força. Você tendo a imagem sendo transmitida, ele já vai transmitir com toda a potência que ele tem. Então, ponto positivo, ele é bem rápido a iniciação. E para concluir, o outro ponto positivo é o tamanho. Como eu falei no segundo ponto positivo. Ele é bem pequenininho, bem compacto, fácil de carregar. Está vendo aqui? Ele é bem pequenininho, na palma da mão. Então, ponto positivo. Beleza, pessoal? Então, concluindo. Vale a pena? Eu acredito que vale sim, porque é algo que é diferente. Você pode alegrar a criançada, ou, por exemplo, no final de semana vai fazer uma coisa diferente. Vamos colocar um cinema em casa. Fica algo que você pode reunir a família para ter algo diferente. Fugir ali do tradicional, que é ir para a frente da tela da televisão. Então, é um ponto positivo. Acho que vale a pena sim pelo custo-benefício. Se você está com um pouquinho de dinheiro aí, na faixa de R$250, R$300 disponível, eu acho que pode ser um bom investimento sim. Acho que vale super a pena. Beleza, então? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Peço que deixe seu like. Se inscreve no nosso canal. Beleza? Se é a primeira vez que você está aqui, já se inscreve. Seja muito bem-vindo. Tá certo? Então, vídeos temos toda segunda, quarta e sexta, sem falta. Então, beleza? Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu!